E aí é o que eu falo do famoso, a água não bateu no bumbum ainda, entendeu? A água não bateu no bumbum, não adianta. Enquanto não estiver doendo, e respondendo a tua pergunta agora de forma objetiva, enquanto não estiver doendo, as pessoas não vão fazer o que tem que fazer. Porque estudar inglês, pra você adquirir afluência, você precisa ter a mesma disciplina que você tem quando você tá cuidando da saúde, fazendo exercício físico, de um atleta, né? Não precisa nem ser de um atleta profissional, mas tem que fazer todo dia. Não é todo dia que eu quero comer salada. Então é a mesma coisa, assim. Eu acho que quando a água bate no bumbum, quando a dor vem, aí não tem outro caminho. A pessoa não tem opção, entendeu? Aí ela estuda, aí ela faz. Tem as pessoas que vão pelo amor, vai pelo amor ou vai pela dor, né? Eu fui pela dor, apesar de amar a língua. Olha que louco. Mas então, conta aí como foi esse processo. Porque você hoje fala super bem inglês, tem vários alunos com resultados incríveis. Thank you God. Mas você também teve o seu processo, teve a sua construção aí ao longo do caminho. Então, conta como começou primeiro o seu contato com o inglês, e como que você destravou. Porque, como você falou, muita gente estuda por muito tempo e não consegue se comunicar, que é o mais importante. Então, tanto como você começou e também como você destravou na hora de falar. Eu comecei quando era pequenininha lá em Barbacena. Não, olha só. É muito engraçado porque eu tive contato com o idioma desde os 6, 7 anos de idade. Assim, a minha tia, a minha prima, elas estudavam inglês. Então, eu gostava de ver elas, assim, estudando. Eu achava super chique a minha tia ir trabalhar toda de social, de salto alto. Eu olhava e falava, nossa, eu quero usar esse salto alto. Eu quero ser essa mulher, né? Toda linda, indo trabalhar, trabalhar no escritório, né? E eu via elas, eu via especificamente a minha tia, nessa época, estudando inglês. Eu achava, ela falava, né? Eu tenho que estudar porque eu preciso pro trabalho. Eu me lembro disso. Eu preciso pro trabalho, pra ter um emprego melhor. Putz, eu tinha 6, 7 anos. Mas eu lembro disso, assim. Então, pra mim, na minha cabeça, eu configurei aquilo na minha cabeça, entendeu? Pra eu andar tão bonita quanto a minha tia e ter um bom trabalho, eu preciso falar. E aí, eu brincava com os livros dela, brincava com as fitas cassetes do curso. Então, desde muito nova, eu tive contato por pura influência da minha tia. E um pouquinho depois, por influência da minha prima. Aliás, tia Meire, Ale, beijo pra vocês. Fazer elas assistirem esse podcast. E isso foi muito importante, acho que na construção do desejo. E da paixão, do gosto. Quando eu fui estudar na escola, em um determinado momento da minha infância, os meus pais me colocaram numa escola que tinha inglês, na grade. E eu adorava aquilo, porque eram as minhas maiores. Eu tirava 10. Então, nossa, eu tirava 10. Era muito gostoso aquela sensação. E eu cresci com esse desejo, com essa paixão. Só que, de crescer com isso, até você chegar na fase adulta e realmente precisar do idioma, nossa, muita água rolou debaixo dessa ponte. Por exemplo, quando eu tava na adolescência, fui estudar inglês, por várias razões financeiras, eu tive que parar. Depois, um pouco mais na fase adulta, quando já tinha condições de investir. Que isso, eu tô falando de 90. Não tinha internet, gente. Você tinha inglês, não tinha curso online em inglês de graça. Não tinha. Era depender de comprar revistas pick-up na banca. Era depender de cursinho de inglês tradicional. Você não tinha outras alternativas. E intercâmbio? Intercâmbio era uma coisa assim. Nossa, o que é isso? Avião? Como assim? Outro país? Nossa, totalmente fora da realidade. Nossa. E já na fase adulta, quando eu voltei a estudar, que eu falei, não, agora eu vou reservar dinheiro pra isso, porque eu quero e tal. Um monte de coisas acontecem na vida. Várias prioridades tomam o caminho. Então, eu tô trabalhando num lugar, de repente eu tenho que sair desse lugar e ir pra outro lugar. E aí, muda a rotina. Ou então, começa uma rotina mais exaustiva de trabalho. Aí, você chega cansado em casa. Enfim. Foram várias indas, vindas, altos e baixos, que me fizeram, fizeram eu começar e parar nene cursos de inglês. Como eu trabalhava, trabalhei em lugares que, A, ou eu não precisava de nada, em absolutamente nada do inglês, ou B, eu precisava do inglês pra leitura. Uma leitura mais técnica, vez ou outra, um e-mail. Então, me virava. O inglês não era um problema. Trabalhando em multinacional e não precisando do inglês. Então, não doía suficiente. Apesar de, tô sempre lá, começa o ano, não, agora vai. Começa a estudar e tal, mas chega março, abril, maio, pronto. A motivação já vai murchando, a vida já vai te engolindo com outras demandas. E foi exatamente assim que aconteceu. O que me fez destravar, né, depois desses altos e baixos, indas e vindas, começa, para. Eu falava que eu era muito boa em iniciativa e péssima em acabativa. Isso era extremamente frustrante, porque eu era, eu me considero uma pessoa super disciplinada, organizada, dedicada, estudiosa. E pro inglês, simplesmente, as coisas, e eu gostava do inglês. Então, eu tinha um conflito interno, assim, cara, como que eu não, como que eu não termino? A gente vai até falar disso posteriormente, né? E aí, quando eu fui trabalhar no Citbank, o jogo virou. Porque eu entrei lá, de novo, em uma multinacional, onde eu só ia precisar do inglês para ler e escrever. Eu não ia precisar do inglês para participar ativamente com conversas com as pessoas. E aí, acabou que, da noite para o dia, isso mudou completamente dentro do banco, porque uma série de reestruturações começaram a acontecer lá dentro. Eu comecei, eu tive que participar das reuniões, eu tive que começar a ter contato com a fala, com a conversação, ouvir as pessoas falando, entender, participar das reuniões. E ali, eu tive que, tive que, é, dar um jeito. Eu tive que, e o, 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 por que que as pessoas, é, por que que eu falo que não precisa ser cinco anos estudando inglês? Porque o meu projeto no Citbank era de um ano. Eu tinha um ano para resolver aquilo lá. Então, eu tive que me virar. Óbvio que, eu não era básica, eu não tinha, nunca estudou inglês, da noite para o dia, em um ano, eu falo, não. Eu tinha estudado inglês, N cursos, né? Mas eu não me considerava nem um upper intermediate, assim, sabe? Eu não me considerava de jeito nenhum. Eu me considerava intermediária para ler e escrever. E quando eu tive que, de fato, sair da minha zona de segurança para travar, para falar, destravar a fala e falar, e tocar as reuniões, porque eu dependia daquilo para executar meu projeto, o jogo virou. Então, a gente vai falar disso mais para frente, né? De como é que o jogo virou. Isso vai estar, beleza, mas o que você fez? Ah, os próximos episódios. Boa! Mas foi exatamente isso. A água bateu no bumbum ali. Então, a dica é, deixa a água bater no bumbum. Deixa a água bater no bumbum, entendi.